Eu tenho 22 anos no mercado flexográfico e nesse tempo todo eu posso dizer que eu até então não havia presenciado um software com tanta capacidade de entrega como o sistema da Hyde, o Cloudflow. Hoje o nosso índice de retrabalho reduziu para casa de 0,5%, 0,5% apenas. A PMG ela dispõe de todas as soluções que a Hyde oferece, incluindo o pacote completo do Cloudflow e todos os seus módulos. E a gente tem tudo na verdade, tudo que tem disponível na Hyde a gente tem. A gente tem conseguido que o operador consiga ter uma produtividade muito maior, em alguns casos acima de 70% do que ele tinha anteriormente. Eu vejo que a PMG com as ferramentas da Hyde conseguiu, através do seu corpo de TI, uma automação que eu diria que é inigualável na nossa região, na América Latina. Nós conseguimos ser muito mais eficientes, então a nossa produção, a nossa carga produtiva, ela é feita com menos mão de obra. E existe uma questão de cultura, que você tem que fazer as suas pessoas, o seu pessoal, o seu time, entender a necessidade dessa ferramenta e aplicar ela de forma correta. Não adianta apenas ter a ferramenta, você tem que aplicar ela de forma correta. Então, nós temos mecanismos de conferência, usando a base do motor da Hyde, para que a gente tenha, lá no final, o trabalho 100% certo. Nós temos acesso a ferramentas como medição de arquivo de forma automatizada dentro da ferramenta. Nós temos soluções como o Ink Coverage, que ele dá a área de medidas de tinta de cada produto que a gente tem produzido. Nós conseguimos interligar todas essas ferramentas disponíveis tanto para os nossos clientes, quanto para os nossos operadores, além dos nossos atendentes. A automação é um caminho sem volta. Os clientes também nos informam, olha, seria bom ter uma ferramenta que fizesse isso ou fizesse aquilo e a gente, conforme a demanda, vai desenvolvendo. Tanto é que o software, tanto o Pax como o Claudio Flor e seus módulos, eles sofrem modificações, melhoramentos constantes. Quem tem um contrato de manutenção com a gente, usufrui de tudo isso. Hoje existe uma ferramenta que a gente chama de Mars, que o cliente vai lá e lá nesse app tem várias soluções de casos que já foram desenvolvidos, que ele pode, olha, isso aqui serve para mim. Eu aproveito disso, ele baixa isso daí e passa para utilizar no seu dia a dia. Mas isso é uma coisa que é constante, né, no desenvolvimento, criação, melhoria do software. Nós conseguimos, de maneira muito eficiente, trazer até uma qualidade de vida para os nossos operadores. E um dia eu conversei com ele e eu perguntei para ele. E eu perguntei para ele, eu falei assim, mas escuta, quando você trabalhava em outra empresa, você tinha essa produtividade? E ele falou para mim assim, cara, lá a minha produtividade é maior que praticamente todo mundo dos meus colegas que trabalhavam lá. Mas aqui eu faço da mesma forma, mas eu consigo produzir quase o dobro do que eu fazia lá. E eu perguntei por quê? Ele falou assim, pela facilidade e a praticidade que a gente tem dentro do sistema, tudo na mão. Nós temos operadores na Itália, nós temos operadores nos Estados Unidos, dentro do Brasil nós temos operadores em diversos estados. E isso tem trazido tanto um conforto para essas pessoas trabalharem. E também a assertividade que toda a ferramenta proporciona no nosso dia a dia. Então nós temos feito diariamente melhorias dentro do nosso sistema para atingir a máxima eficiência que a Hagrid pode trazer dentro do nosso segmento. Nós temos a TNG como cliente já tem há poucos anos e eu tenho uma satisfação muito grande em atendê-los pela busca constante que eles têm de melhoria. Então isso para mim é algo muito satisfatório. É algo que destaca a empresa em relação ao mercado. Hoje a PMG é muito bem vista no mercado pela questão de tecnologia. E a gente só conseguiu alinhar tudo isso, alinhar inovação, alinhar tecnologia, produtividade, assertividade, pela ferramenta que nós temos na mão que é da Hagrid. Sem esse motor, que é o Cloudflow, a gente não conseguiria fazer tudo o que a gente tem feito. E provavelmente se a gente conseguisse, a gente levaria muito mais tempo. Talvez uma década para conseguir o resultado que a gente conseguiu em tão pouco tempo. Posso dizer que inovação e a Hagrid andam juntos. Música Música Música